Só que a polícia de Colombo conseguiu imagens que mostram o suspeito morto momentos antes do confronto. A família diz, não, o menino nunca se envolveu em nada, era gente boa, não andava armado. No dia de hoje, policiais da delegacia do Alto Maracanã receberam imagens que mostram que esse homem, que trocou tiros com a polícia militar, momentos antes do confronto, ele apareceu armado, andando pelas ruas, o que acaba colaborando com a informação repassada pela polícia militar. Durante as nossas investigações, conseguimos umas imagens, e uma dessas imagens mostra a pessoa que participou do confronto, possivelmente, olha o que está correndo, parece que estava com uma arma na mão.